O príncipe Dom Bertrand de Oliense Bragança foi às manifestações na Avenida Paulista da apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Na foto você vê Dom Bertrand com pessoas que foram apoiar o governo na Avenida Paulista e tirar uma foto com o príncipe com uma camiseta do mito. E você, gostou da foto e gostou da família imperial apoiar o governo de Jair Bolsonaro? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.